Bom galera, estamos aqui na BR-265, vamos deixar ela agora Vamos sair dela agora e pegar outra Agora, vire a direita, em seguida, vire a direita Deixamos a BR-265 para trás Agora, vire a direita Após 5 km, vire a esquerda A área, vendo? Essa região aqui já é São João do De Arruia, hein? Só que a gente agora vai para a tiradente Ah... Ah... É a região bonita, hein? Tchau 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.